Santa Rita, se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma segue a frita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita